Galera, eu tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like Eu quero ver geral deixando o like E eu quero fazer o seguinte, eu desafio vocês a responderem Quanto é 1 mais 4 Sério, responde aí Eu quero ver quem acertar, eu vou dar um coraçãozinho nos seus comentários aí Se você for novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho Eu tenho mais no crush pra mim todos os dias E é nóis, fechou? E lembrando que eu faço live na Steam Crush todos os dias Então me segue, o link tá na descrição E vamos pro vídeo So quiet Tell me now what's on your mind Ah, mais um dia Quer dizer, mais dois dias Eu tô ouvindo pelo rastreador aqui que ele me fugiu Ah, ele tá começando a cooperar com os meus planos Tá legal, tá quase tudo perfeito Mas eu acabei de lembrar que na fórmula do meu plano Do meu plano, né Olha meu português Do meu plano, é Eu precisava Nossa Eu precisava do Drácula Ele era a fonte Não, não a fonte Porque tecnicamente a fonte é o Jotinha Mas o Drácula Eu precisava de algo que ele tinha Gente Ou felizmente, né Pra mim Ele morreu Tá, e agora Eu precisava do sangue dele O sangue dele tem uma fórmula Que eu possa misturar com o do Jotinha E criar a legião de vampiros É, mas Agora O que que eu vou fazer Eu preciso de uma ideia De um plano Vamos, Andinho Pensa Tá Já sei Ele tinha uma filha Que eu me lembre Tinha dois filhos Mas um tá desaparecido Tá, mas tinha uma garota Ela chegou a vir aqui O Jotinha meio que Ficou com ela Eles namoraram por um tempo Algo assim Sei lá Era uma poção do amor Alguma coisa assim Tá, mas Se ela tiver o mesmo sangue O sangue compatível Vai ser perfeito Pro meu plano O filho dela Só que Onde eu posso encontrar Nem lembro mais O nome da filha dele Tá legal O que será que eu faço Será que No Orkut de vampiro aqui Os Orkut de vampiro tem Tá, vamos procurar aqui Drácula Vamos conhecer sobre Drácula Tá Drácula Ah Acho que é essa daqui É ela Eu lembro Eu lembro Esse rosto deve ligar pra mim Então eu lembro É ela Deve ser ela Se não for a gente mata E procura outra Tá legal Será mesmo que Que ela tem o mesmo sangue Sei lá Pode ter puxado o sangue da mãe Espero que tenha do Drácula Porque o do Drácula É o que eu preciso Tá legal Vou tentar conversar com ela Pra marcar um encontro Porque eu era amigo Do pai dela Na verdade amigo da onça Porque eu odiava ele Mas eu fingia que era amigo Tá legal Deixa eu conversar aqui com ela Preciso marcar Que ela vem aqui no colégio Colégio palido Daqui Não tem mais ninguém Tá legal Vamos Isso Tá Tá me respondendo Tá me respondendo Ih Ela não vai vir não Ela disse que nunca mais Quer colocar os pés aqui Já sei Eu posso usar o Jotinha Eu posso falar que ele tá aqui Porque ela gostava dele Tá Vai ser isso mesmo O Jotinha Tá aqui Querendo te ver Ah Ela vai vir Ela vai vir Eu consegui Ah Tá tudo andando Como eu planejei Tá legal Agora eu preciso ver Como é que tá o Jotinha Eu tenho que convencer ele Sei lá Convencer ela a ficar Mas enfim Vamos lá Ai meu sangue já acabou E nada daquele anjo Vim pra cá O cara me abandonou De vez aqui Acho que tá cada dia pior Isso aqui O tempo tá passando E nada de Dele vir me visitar Bom pelo menos Eu tenho meus poderes De quebrar as coisas E daqui a pouco Eu vou escapar Eu só vou deixar ele pensar Que Ah Ele não vai escapar Eu vou dar uma confiança Assim pra ele Mas ele vai ver Quando ele menos esperar Eu vou estar muito longe daqui Ai sim Ele vai imaginar Caraca Aquele cara É Zica Porque ele não é ele Que fala Você tá participando Do meu plano Ele vai ver o plano O meu plano Agora vai ser ele Pensar que eu sou legal E eu vou Vou causar com ele Isso Eu sou um gênio Eu sou um gênio 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 E isso Ai ai Mas eu tô com fome Tô necessitando de sangue Ai cadê ele mano Nesse anjo Tem uns 10 anos Que ele não vem aqui mais Sei lá Mó tempão Que ele não chega aqui E eu tenho que ficar aqui De cara pra cima Olhando pra madeira Com medo de lobisomem E nesse sol Que ainda bem Que não me atinge Porque a roupa protege Mas né Iluminação aqui não é tão bom Não Falando a verdade Falando a verdade mesmo Vai ter que ficar aqui Nessa cadeirinha Ah Nada desse anjo E agora O que eu faço Ai Chegou a margarida Chegou a galinha de macumba Branca E ai Anjinha Bom então Eu não vou dar o seu almoço Não Comida por favor Sangue por favor Vó vai Sangue Então Eu vou te dar o sangue Mas em troca Você vai ter que me fazer um pequeno favor Que favor Já não vai ficar aqui Sozinho Você vai ter que Só falar um áudio Só fazer um áudio Que áudio Que eu vou gravar você Peraí Desde quando Você dá tudo tecnológico assim Você não tem um whatsapp não né Só tem um whatsapp Por que Você não tem Meu Deus do céu De ano Eu nunca imaginei Que um anjo vampiro Ter um whatsapp Ah Ah Pra mandar que áudio Hã Pra mandar pra quem Não importa Pra quem Eu vou mandar Eu vou gravar pra mim Só pra mim Pra que Que você quer um áudio Meu falando Você não tá me ouvindo Não se é surto Você tem problema Ou você manda Tanto minha voz assim Se você é uma minha voz Eu vou te botar Sua voz Ah Então bota uma cadeirinha aqui E senta E fica aqui comigo Conversando o dia todo Porque eu fico sozinho aqui Sem fazer nada Peraí Ah Peraí O que você vai ter que diger Vou dar um voador em você Sai daqui Vai me dar meu sangue logo Ah Vai ficar nisso Portável Olha Me explica o que você quer comigo Vai Até agora você não me explicou Você vai Faz parte de um plano É Mas que plano é esse Você tanto fala Por que eu Por que eu tô aqui Poderia ter Qualquer Eu quero que você fale isso Enquanto eu gravo Tá bom Isso o que Oi Tá Peraí Por que demônio está escrito Oi amorinho Vem aqui pra nós conversar Beijo Amorzinho Ai É amorinho É amorinho É que eu escrevi Quando eu olho Eu não penso Que eu olho no ensino verde Você sabe fazer áudio no whatsapp Não sabe descrever Tá me dá meu sangue Peraí Por que eu falei isso Eu quero sangue Eu quero livro não Por que eu falei Sai capida Fala de novo Eu não vou falar de novo Por que eu falaria na boca Essa fotinha aqui Do seu pai Trabalhando Se você não falar Eu vou lá E vou arrancar Não Oi amorzinho Amorinho Amorzinho Vem aqui pra nós Conversar Beijo Muito obrigado Tá Agora pode ser aqui O seu café da minha Seu almoço E sua jeira Agora eu vou embora Tchau Jotinha Peraí Peraí Por que você quer isso Tchau Jotinha Ai Eu não consigo Passar aqui Por favor Eu não tô entendendo Que esse anjo O que Será que esse anjo É meio Sei lá É porque eu tenho Que é que eu ouvi Eu falo na mãozinha Oi amorzinho Esse cara tá ficando Esse cara Academia Deu mais louco Eu hein Daqui a pouco Vou pôr isso aqui Eu tô chamando Ele de amorzinho Ah Esse anjo Tá meio estranho Tô falando Que esse anjo É uma galinha Isso aí Um pavo Tô vendo Que meu Amigo Ai Ai Que cada loucura Que acontece comigo Todos os dias Aqui hein Bom dia O cara vem E me bota aqui E enche de estaca De madeira ao redor de mim Outro dia Vem com Amorzinho Ah E ainda não sabe Nem escrever direito Bota um amorinho Olha que essa ideia Cada coisa Que eu tenho Que ouvir Viu Ai 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 Cadê esse tal de anjo Ele tá me enrolando Eu Tive que vir Aqui nessa escola Lembrar os momentos Ruins Que aconteceu com meu pai E agora Ele me faz Ficar esperando Aqui Ai Nada De ele chegar Olha só Nada 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 Eu já não aguento Mais esperar Isso aqui E nada Desse anjo Infeliz Eu acho Que ele tá me trolando O Jotinha Não vai tá aqui Ai meu mozão Ai que saudade Eu tenho do Jotinha Era tudo uma farsa Mas Eu acabei gostando De verdade dele Mas se bem que ele Matou meu pai Né Mas meu pai também Eu tava na hora dele morrer Já tinha mais de 100 milhões De anos vivo Pra que isso tudo Eu precisava também Da herança Ai 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 cadê o anjo Miserável Viz que demora Não sei mais O que eu faço Que é isso Ai É você o anjo Mas você não tá me dando Uma cê Ai meu Deus Ai sou sim A filha do Draco Mas por que você demorou Tanto se eu tava Dizendo anjo Você desaparece uma gala Eu não demorei Você que chegou cedo Ah cheguei cedo não Cheguei no horário de verão Ah não chegou não E então Você ouviu aquele áudio Que eu te mandei do Jotinha Ou não Já te mostro agora Já ouvi já Já ouvi Eu não quero ouvir mais Mas é mentira Não é verdade Que o Jotinha tá por aqui É verdade Ele agora é meu amigo Sabe A gente é amigo E ele tá Na casa dele Aqui perto agora Que eu tenho Minha casa frente É sério Sim Jotinha e eu Tamos muitos íntimos agora Ele fala bastante de você De mim Mas e por que ele não Veio direto falar comigo Ao invés de Peraí Mas peraí 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 O Jotinha não é mais Ele não é humano agora Então né O Jotinha ele não é mais humano Não Ele acabou sendo mordido novamente Por um vampiro desconhecido E agora ele virou vampiro E veio pedir minha ajuda Ai que babado Ai mas eu quero ver ele Mas como que eu faço Eu tenho que fazer o que Me ajuda vai Então eu posso te levar Até ele Mas eu preciso De um favorzinho seu Favor Que favor Me conta Então É que vampiros Não entram em TPM Eu preciso Um pouquinho assim Do seu sangue Sangue Mas pra que você Quer meu sangue Você quer ver o Jotinha Ou não quer Não que você quer Meu sangue Eu não quero Então me conta Primeiro Ah Nossa É pra me dar pro Jotinha Tem que sentir o cheiro Mas aí Pera aí Mas ele sabe Que você tá falando Comigo então Então por que Não veio aqui logo Ai Que mulher chata Olha eu tô escutando Eu não sou surda Me respeita Não sou as suas Galinhas pretas E macumba Eu não falei chata Eu falei gata Você tá surda assim Olha Tira o meu olho de mim Seu pé Seu Raspa Canela Hum Tá de olho Na namorada Desse amigo Tá legal Eu vou te levar Até onde o Jotinha Tá Vai ser bem divertido Vocês vão conversar muito Tá bom Então Ah Você não vai me dar uma pausada Ai